Oi galera, se inscrevam no canal para receber todos os vídeos E cliquem no sininho para receber todas as notificações do canal Fala galera, quem fala é o Peck Começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde Junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike Começando mais um vídeo junto com o David Orp Junto com o Cafeinado, o Juan Moura, o Thaír e o Batista E mais um Esconde-Esconde-Esconde Aê, ui Fala pessoal, dia 5 de novembro teremos uma Tazer Craft Party no Rio de Janeiro Para comprar é só acessar o link na descrição Esperamos você na nossa festa Então vamos lá galera, jogar esse aqui Esse Esconde-Esconde um pouco diferente O chão é lava, esse mapa muito doido É um mapa muito doido Que é uma cozinha onde o chão está completamente Cheio de lava, então a gente não pode cair no chão Galera, então vai ser um Esconde-Esconde com riscos Exatamente, o Chão Mendes é lava O chão é lava O chão é lava Então o que acontece Mike, se a gente cair E morrer na lava, a gente vira pegador Então a gente tem que tomar cuidado para não cair no chão Realmente o chão é lava E esse mapa muito legal Foi feito aqui ó, pelo... Kiyoti Yuki Kiyoti Yuki e o Himaru galera Ficou muito doido esse mapa, ficou bem bacana Mas vamos ver então, quem vai procurar e quem vai se esconder Começando pelo Felipinho Vai Felipinho, aperta o botão Felipinho Agora sou eu, agora sou eu Eu nunca pego por segundo Então pega, pega Aêêêêê Aêêêêê E pula na toca 200 metros ainda Ok, lembrando a galera de dar joinha E de comprar um ingresso para o Tazercraft Party Que vai acontecer no Rio de Janeiro Galera, 5 de novembro Desconto-esconde ao vivo Para você que quer ver toda a emoção do Desconto-esconde ao vivo E participar com a gente né moço Porque a gente faz uma interação incrível com o pessoal que vai no show É tão difícil Exatamente É bem da hora, a gente faz esconde-esconde ao vivo né E enfim tá aqui, ai meu split bugou E enfim, link na descrição aqui Que você pode comprar seu ingresso E joinha no vídeo e se inscreve hein fi Eu to vendo que você não é inscrito aí ó Tem gente que ta vendo o vídeo mano e não é inscrito Galera, vamos se inscrever, vamos ajudar aí Sim Ajuda aí meu irmão Você se inscrever, você vira um Schumer Um Schumer Ó não, vamo fazer 10 segundos de Se inscreve, se inscreve, se inscreve Vamo lá 3.. 2.. 1... xus creve se escreve,bus disgreve,smireve,smireve,smireve,smireve,smireve,smireve,smireve cadê mais 17 passou, passou,passo! acabou,cabou 2 anos, se escombe irei não entendi isso não ó,muito da hora esse mapa galera, olha que legal! tipo assim,opa... oooooh ooooooh Perdún Ashok Kar ^^ comonet sое compound ardkez ai meu deus é muito escuro, Mommy Ai, eu tô comendo também suco! Olha, tá aí! Vem que tá muito escuro! Não tô achando nada! É porque eu caí! Ó, 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 o David Warp ainda tá saindo ali. Esses quantas coisas tem a saída um pouco mais demorada? Tem aquele marco do início, entendeu, Mike? É, se não, se alguém cair, ia ficar meio sem graça, né? Porque o David Warp ia pegar quem voltasse. Exatamente. Lembrando que a primeira rodada, galera, a gente já tá utilizando o lado esquerdo do mapa, que é um mapa muito grande. E a próxima rodada, a gente vai usar o outro lado, que tem mais coisas legais. Então, se você quiser ver como que é o outro lado do mapa, aguarde até a segunda rodada. Vai ter que ver o vídeo aí que vai ser bem louco, hein? Verdade, hein? Exatamente, exatamente. Nossa, o David Warp passou 5 séculos, já escondi 5 vezes aqui e até agora não saiu. Não, eu tô tentando aqui, eu tô me espreguiçando. Passa aí. Tem mais 25 teias ainda! Ah não, mentira! Ó, eu já tô, eu já tô... Ó, peraí, eu já tô nos meus dominios aqui, ó. Eu já soltei fora! Faz sopa pra nós, faz sopa pra nós! Faz sopa pra nós! Como assim? Não entendi a piada do sopa... Ahhhh! Ah não, Peggy! Você entregou a piada! Ah tá, eu achei que era o meu lugar que eu tinha entregado. Não, o lugar também! Olha, nesse momento... Dá ele pra cima, cuidado! São exatamente 9 da manhã e eu ainda estou aqui. Nossa, ô, o David Warp está na teia de aranha tem 3 semanas, a minha mãe veio me chamar pra comer e eu não entendo. Calma aí, vou cair agora! Vou cair agora, calma! Não, 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 vou cair na última, na última! Na última! Olha pra cima! Cadê? Eu tô fazendo o parkour mais riscado de todos! Ah não! Sai daqui, Mirabel! Ai! Quase! Quase que eu caimou! 5 mil anos depois o David Warp ainda não saiu. Calma, eu tô tentando, tô tentando, tô tentando. Tá tentando ou não tá conseguindo? Ah não, ah não! Eu achei que eu tava no lugar perfeito. E aí sim, beleza, fi? Vai, meu Deus! Meu Deus do céu! Não, David Warp! Coloca o gamemode que abre santeias! Não! Coloca o gamemode que abre santeias! Calma aí, então! Barra, gamemode... Tá um dos maiores negócios que eu escondi de todos os tempos! Já deu, tipo assim, um ano e ele não saiu ainda! Calma aí, agora eu tenho que fazer muita queda! Tá aí, tá aí, tá aí! Tá aí, pronto! Vou marcar aqui no meu celular! Ok, vamos lá! Ó, lembrando que a gente teve bastante tempo pra se esconder aí! Foram mais ou menos 3 minutos e meio! Então realmente deve tá tudo... É um babalhão, viu? Quem se escondeu não esconde mais, hein! 3 minutos, são 3 horas! Olha, eu acho que de acordo com os meus conhecimentos, nada é tão perigoso quanto uma lava! A sério? Não, lava é perigoso mesmo, viu? Mas eu quero saber, quem já brincou de chão e lava? Eu já! Eu já! É tipo, uma desculpa perfeita pra você subir nos móveis da casa! Ô, mãe! Posso subir na mesa? Não pode, filho! Chão e lava! Daí você sobra aí! É, até a sua mãe sobe no chão e lava! Aquele momento da brincadeira também que você começa a cantar... I know what to say last summer! Hã? Hã? É do Shawn Mendes! Hã? 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 Os domínios da galera, que é onde tem gente, ele tá chegando perto de um pessoal aí, lembra que ele tem que achar seis pessoas, ou seja, tem muita gente escondida aqui. E David Harper, eu não queria fazer pressão não, mas, meu Deus, faltam só sete minutos. David Harper, eu não quero fazer pressão, mas pelo amor de Deus, não vai dar tempo. David Harper, eu queria dizer que você não vai encontrar nem a mim e nem o Michael Guimarães. Eu tenho certeza, meu Deus. Realmente. Quem é o Michael Guimarães? É, mais esquecido com o cafeinado, gente. O Pé esqueceu, não do cafeinado. É aquele que ele faz pra quem não soubesse que tá vendo o vídeo, é que é muito bom ele chamar o Michael Guimarães. Olá, Fibérias. Tudo bem? Eu não estou mais aí nos seus domínios, Fibérias, eu já estou em outro lado. Sai daqui. Fibérias, para. Fibérias, você vai me matando assim. David Harper, ó. Você não quer me pegar lá. Seis minutos, você não tem a gente fazer nada. Dá tempo nem a gente ir na panela. Mas para o Batista, não dá tempo. Batista e David Harper estão... Bateu pro gol. Bateu pro gol. Lembrando que se o Batista cair na lava, ele morre, hein. Ele está pegador, no caso. Então tem um cuidado... Não! O Batista já foi pego. Lembrando que, ó, só pra tirar uma dúvida. Vamos supor que o Tair está fazendo um parkour pra mudar de lugar, não porque o David Harper está procurando ele, mas porque ele quer. E ele cai na lava. E ele cai na lava. O que acontece? Como assim? Não entendi. Não, tipo assim, o que acontece se o Tair estiver fugindo, tipo, indo fazer uma translocação normal e cai na lava e morre? Ele é automaticamente para o Procurador, entendeu? Exatamente. Exatamente. Isso aqui já é diferente. Porque nos outros mapas, galera, você caia no chão, você voltava pro spawn. Eu acho que essa regra até falha. A gente vira tirar essa regra. Aí tá na Disney, né, Mike? Não, mas caiu no parkour. Caiu no parkour e morreu. Não, morreu, mas também não é pra virar Disney. Eu acho que nós procuradores... Aliá, aliá. Eu vou com... Alô, Romora. Alô, Romora, eu tô com medo de fazer parkour. Eu tô com medo de fazer parkour, porque se eu morrer, eu vou me condenar. Mike, você tem coragem? Vem comigo! Segura a minha mão, segura o meu pé, segura o meu pé. Vai, Felipe! Posso dizer uma coisa? Ah! É... Ah! 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 Nossa, por um bloco eu não caio na água! Por um bloco eu não caio na água! Gente, estamos ao vivo aqui. Vamos fazer uma entrevista com o nosso amigo Peck. Conta pra gente, Peck, como é ser queimado na lava? Meu, por um... Eu não morri na lava. Eu caí porque eu... Vamos supor, tem um bloco... Tem uma xícara ali, ó... Que, se vocês forem ver, tá escorrendo a água dela, né? Eu caí ali perto. Meu plano era chegar na água pra não morrer. Mas tem um bloco embaixo. De... De um bloco de barreira. De cair e morre. É, pra fazer a água não se espalhar. E eu caí naquele bloco. Se eu tivesse caído na lava do lado, eu ia ficar vivo e ia pra água e ia, tipo, não ia pegar mais... Nossa, moço. Que má sorte, viu? Desculpa. Peraí, Batista. Por que você reportou o botãozinho vermelho? Na verdade, má sorte a vocês. Não, não. Ih, eu esqueci. Nossa! Má sorte a vocês, porque agora quem está na jogada é Peck Tenilson. Peck Tenilson. Peck Tenilson. Peck Tenilson está in the play. Peck, eu posso te dar TP, mano? Ah, pode. Meu Deus, seu amor, aqui é um lugar muito ruim. Vambora daqui, meu amigo. Vambora. Pelo amor de Deus, são 20 anos de curso pra... Não, é porque tem a TP. Tem a TP, não existe. Mas eu acho que as facilidades da vida merecem a massa. É o que você falou de mim? As facilidades da vida não se aplicam quando eu estou ferrado. O que você falou, que a Feinado se repete agora? Se repete. Se repete agora. Se repete, o que é isso? O cara criou uma língua, né, Mike? Não, é porque ele falou assim, eu falei, se repete agora. Peraí, ó, tá muito escuro aqui na pia, não consigo ver ninguém. Como assim? Se tá escuro, você não poderia ver e não me ouvir. Talvez tenha alguém no fogão na parte de baixo ali. Eu tô olhando. Eu tô olhando. Eu tô olhando ali na... Naquele lugar lá, que eu não sei. Tem alguns no fogão ali, viu? No fogão... Talvez eu acho que não tem ninguém lá no fogão. O que que é isso? Tem uns no ornitorrinco. Uns em fogas. É, ó, tá aí um... Já usei, já usei. Já usei fogão. Não uso mais. Ah não, foi o Mike, tá. O Mike eu já sei onde é que o Air. Você acha que eu não trabalho com vingança? Você já tá onde eu tô? Eu também quero me pegar. Noooi, uma fera forneçada. Ó, tá. É que eu acho que terei que pagar 10 dólares para você vir para o meu time. Eu aceito. Então, toma aí. Então, vai. Vai cair no parque como eu vou morrer. Ó, ó, ó. David Orp, Peck e Fê Batista. A gente pode entrar num trato. Eu e o Thay, a gente vai ganhar. Não, o Café Nadas, é isso, boa. Eu gosto assim. É, meio que, né? Pode ser. Pode ser. Não, mas é mais provável. Vocês podem ganhar, mas faltam 2 minutos sem entregar. Eu não sei se eles estão lá. Já faltam 2 minutos, eu não sei se eles estão lá, galera. 2 minutos e 30, cara. É que só vai para onde a vida te levar, mano. Ok, eu tenho que fazer aquele parkour lá, porque eu acho que eles estão lá no relógio. Mas é ruim que esse parkour é complicado. Que relógio, mano. Que relógio, mano. I will do it. Não tem ninguém no relógio, não. I will do it. Olha, de acordo com os meus conhecimentos, nada é tão gratificante quanto uma gratificação legal. Meu, esse é um dos contos mais difíceis que a gente jogou. É, porque é muito grande. Verdade, mano. Verdade. É muito grande. E a cima de lava também, né? David Orp, sua secretária está ligando para você. Alô, quem fala? A gente não pode cair na lava, galera. De jeito nenhum. É mesmo. Ó, gente, faltam... Boa noite, Vic Sandra. Tudo bem? Eu vou fazer um foggy artifício aqui, mano. Mas aí que tá. Joga na cena. Ah, não, pera, 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 pera. O David Orp tava falando com a secretária dele. Ah, ele tá lá em cima. Secretária. É, mas meu nome é Beth. Aonde Beth? Ele tá a pé. Ok, eu já sei onde tem uma pessoa. Quanto tempo, quanto tempo? Ah! Ele tá a pé. Ele tá a pé. Ele tá a pé. Tá aonde? Tá aonde? Tá aonde? Vai no fogão. Vai no fogão que eu tô longe do fogão. Vai no fogão que eu tô longe do fogão. Opa. Já é, vou demorar sete minutos pra chegar lá agora. Meu Deus, o Anora. Ai, que caça, né? Dois. Cenoura! Cenoura! O nome desse mapa deveria se chamar Five Nights at Lava, viu? Porque eu tô aqui só. Caramba, meu Deus. É o Pequimino! O Pequimino! O Pequimino! Tem como sair daqui, não. Ai, como que eu faço? Bata ele! Ai, como que eu faço? Bata ele! No pé do fogão, nos dois de trás. Pedalado! Ai, não tem como eu fazer esse pulo aqui, galera. Bora, vambora aqui da vó. Vai, vai, achei que eles estavam ali. Vai, 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 vai com o tempo, Mike. Pera que falta... 40 segundos. Opa, vou já contar aqui, ó. Vai, 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 vai. Não tem como descer mais aqui dessa escada. Não, 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 para. Parou de pressão, parou de pressão. Opa, café! Morreu um. 30 segundos. Morreu pra café. Onde eles estão? Onde eles estão? Fica aqui, fica aqui. Ai! Ele ficou perdido. Não! Não! Não, 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 vou chorar. 30 segundos. Caralho! Caralho! Morreu! 15 segundos, cara! Cadê eles? Cadê eles? Vai, só falta um Mike e um... Eles estavam na vassoura, mas eu não sei onde eles estão. Eu não sei se eles foram para a esquerda ou para a direita. Vai, 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 vai. Vai acabar, vai. Cadê a musiquinha? Cadê? Ah, eu fui para o lado errado, galera. Eles estão do outro lado. Ai, caraca! Onde vocês foram? Dá CP. Dá CP. Nossa, eles foram para o outro lado, galera. Certeza. Ele voltou e deu a rap. Nossa, eu sabia. Eu não sabia se vocês tinham... O que é isso? O que é isso? O cara está cantando uma música. Galera, eles estavam aqui e nessa hora aqui eu achei que vocês estavam aqui. Eles estavam assim, Mike. Só na beiradinha, esperando aparecer para fazer assim e bater e me derrubar. Não, a gente desceu doido. A gente desceu doido. Aí eu fiquei no medo. Será que eu vou ou não vou? Porque senão eu vou cair. Aí quando eu vim aqui, eu não sabia se vocês tinham indo para o vaso de plantas ou voltado. Eu falei, esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Eu fui para a esquerda, no vaso de plantas. Vocês tinham indo para cá e voltado. Que azar. Eu pensei que seria para a esquerda mesmo. Por isso que eu fui mesmo. Podemos chamar de lamentable. É, lamentable. O que mais conhecido como é lamentável. Mas agora vamos para a segunda rodada, galera. Que vai ser bem diferente. Por quê? Agora na segunda rodada a gente vai estar toda nessa prateleira. Nessa aqui também. E lá no microondas. Eu quero ver porque vai ser bem diferente. E outra coisa. A fera vai ser mais rápido também, né? Pelo amor de Deus. Verdade. Eu acho que está ótimo assim. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou ansioso, hein? Bora lá. Eu também, vamos lá. Vamos lá então, galera. Para a segunda rodada. Dessa vez que vai procurar vai ser o Batista. Já que foi o primeiro a ser pego na última. Então, Batista. Já pulou. Nossa, mas já pulou. Já pulou. Já pulou. Já pulou. Já pulou. Não, não, não. Gente. É que eu achei que ele morria. Não, não. Gente. É que tem que vir para cá. Tem que vir para cá. E eu achei que ele morria. Na real sabem sim, né? O Peck se jogou no negócio. Olha. Vamos lá, galera. O Batista já caiu. Caraca. Eu acho que eu vim para o lado errado. Vamos lá. Mas e aí, a galera que não quer ir? Como é que faz? E aí, a galera daí não toma. Vamos lá, galera. Ah, entendi. Não, fica tranquilo. Era só para... Aqui, olha. Tem porque a gente tem que ir para o outro lado ali, olha. Cara, como que a gente vai fazer? Meu, eu estou num sistema de cavernas. Café, para que lado a gente vai? Eu acho que o pé é isso. Eu acho que o pé é isso. Então, fera. Quando sai, você grita, fera. Quando sai, grita. Peck. Tudo bem, tudo bem. Peck, peck. Oi. Meu Deus. Ah, não. Eu não sei o que a gente faz aqui. O pé chegou na cruzilhada. Peck, multiplica. O item. Ai. Tá saindo, Mikael. Tá saindo na feira. Caraca, porque eu e o Café Nava a gente se encontrou. Peck. Ah, nem. Eu preciso... Pô, amor. A gente veio para a cruzilhada, mano. Que que é isso, ro? A minha sumiu. Eu deixei cair na lava. Pô, não tem como passar aqui, ó. Tem que quebrar isso aí, Mike. Vai ter que quebrar isso aí. Gente, meu Spaw bugou. Gente, meu Spaw bugou. Vou dar tepinho agora. Vai, Mike. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Tinha um E nesse mapa. Vamos quebrar esse trem. É quebrar esse jarro, essa jarra aí. Vai, vai, vai. Não pula o sol, não pula o sol, Mike. Galera. Oi, pode falar. Tô ouvindo. Eu preciso de um graveto, por favor. Que o meu foi jogado fora, sem querer. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai. Obrigado, Romulo. Eu acho que quem não segura o seu graveto não merece o espeto. Muito obrigado. Opa. Dizem que onde é uma casa de espetos de ferro é pau. Olha, Mike. Eu acho que espeto de ferro não se mete a colher, hein. Saiu o velho slime aqui, o fofo. Olha aí, irmão. Eu vou morrer. Eu vou matar. Saiu, fera? Saiu, fera? Não, a fera ainda estava descansada. Nossa, mas a gente quebrou onde tem ele. Nossa, a gente transformou. Ah, fera. Saiu. Saiu. Vamos lá. O Batista já saiu, hein, Mike. Já tem que... Eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar. Pega, eu não, Batata. Eu vou pegar todo mundo. Aí, tá. Lembrando que se alguém errar o parkour, tá automaticamente pego. Eu acho que seria mais sábado ir pra um lado ali da mesa, viu? De acordo com meus conhecimentos... Eu também acho, Mike. Agora que a gente fez todo o percurso... Meu, e a gente... Esse percurso foi muito mortal, galera. Se a gente cair, ferrou. Não tem nada. Galera, esse é o desconto esconde mais difícil que a gente já jogou. E eu não tô brincando não. E olha que eu tenho aqui mais de 100 descontos escondos no meu currículo. Olha que legal, Mike. Vem cá. Olha só que da hora. Vamos ligar micro-ondas aqui. Vamos fazer esse negócio funcionar aqui. Que da hora! Tem os números, né? Gente, eu tô entregando a localização. Gente, não fala isso. Deixa eu só... Opa, acabei de ver um cara pigmel correndo pela mesa. Mike, Mike, Mike. Não fala comigo, não fala comigo. Vamos pra outra localização. Ah! Meu Deus, o cara caiu. Peraí, tem como subir enquanto você caiu na escada, David Orp? Tem, 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 tem. Gente, aqui onde eu caí não tem como voltar não, e aí? Graças a Deus! E aí? E aí? E aí, galera? Aí você fica à vontade aí, Febere. Mike, vai no pulo só. Vai no pulo só, fi. Nossa, eu fui. Eu fui com a destriza de um gato. Ó, vai desbotou criativo porque tá no lugar que não tá funcionando lá, então... Eu sou uma trap para todos. Eu acho que isso é uma mentira, viu? Eu acho que tá funcionando sim, ele quer... Aqui é escuro demais, galera. Pra telé. Mas tá bom que é escuro, que eu fico escondido na escuridão. Eu tô seguindo um ser humano dele. Não sei, não sei que ser humano é isso. São morcego. Eu acho que é Alohomora. Quem será, hein? Acho que é Alohomora. Back to table, I'm watching you. Alohomora. Ah... Clenph! Aqui é muito escuro, galera. Não sei pra onde vai. Vou gastar todos os meus fogos agora. Aí que tá. Eu não sei. São fogos de artifícios ou fogos de artefatos? Ah, não. Fogos de artefatos. Fogos estupefatos. Fogos. Aí tá certinho. Ah, David. Fogos estupefatos. O que? Olá, o que? Vai pegar! Vai pegar não, bote. Vem não, vem não, vem não. Caraca! 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 Gente, vocês perceberam que na primeira rodada o Davidoff pegou o Batata e agora o Batata pegou o Davidoff? É a vingança. Eu acho que isso é todo mundo planejado. Caraca! Caraca! Gente, galera, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Esse lugar aqui, ó. Galera, game mode 1 porque meus palma bugou de novo. Eu não aguento mais mesmo. Não aguento mais mesmo. Não sei não, hein? Calma aí, calma aí. Lembrando, galera, que quem foi pego, ou na verdade quem é o pegador, não precisa fazer todo aquele parco que a gente fez. Tem um botão que você apertar, ó. O Davidoff acabou de apertar. Vai para um lugar bem próximo. Oi! Exatamente, porque senão ele ia dar maravilla. Tá difícil falar, né? Hoje, né? Eu tô errando todas as palavras. O que tá acontecendo também? Ai, ai. Faz tanto tempo que eu não converso que, meu Deus. Meu Deus, apertei o botão e estou em uma dimensão mágica. Onde tudo é possível. Numa distribuição. Alô, amor. Tá aqui o Faza e o Zinho do meu lado. É verdade. Tá bala aqui, ó. Vou até soltar a mão. Opa, Mike. Soltou a mão por quê? Tá com medo de não saber dirigir? Não, soltar a mão por quê? Tá tão fácil que eu nem preciso cacar a mão no teclado. Parar. E eu não vou tirar a mão no teclado, não, porque eu não vou atirar a fera, não. Gente, esse é o esconde-esconde que eu tô com medo do Davidoff. Tô com tanta pena do Caetano caindo o tempo todo. Nossa senhora. E os dois ali, hein? É, mas eles têm um TP, né? É, o time nada-nada. A mão do teclado, você consegue mais que soltar um fogos. Ohhhhh! Eu solto um fogos. Olha, Batista, por acaso, se você estivesse aqui olhando a minha visão, vocês teriam vindo? Olha, eu acho que... Não acho nada. O Mike, você viu que a gente quebrou aquela água lá? A gente fez um negócio ali, ó. É, eu vou me esconder ali embaixo. Ok, galera, falta 40 segundos. Vamos lá. Caraca, o que é isso? Vocês ouviram esse barulho? Galera, quero fogos. Vocês ouviram esse barulho? Que barulho é isso aí? Esse barulho é do... Da... Da... Do micro-ondas com a... Com a pipoca... Ficou muito ruim essa piada? Ué! 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 Alô, Romora vai ser pego, hein? Alô, Romora vai ser pego, hein? Meus... Não, essa é o Romora, tá me ouvindo? Acorda! Meus Packs Sentidos tá dizendo isso aqui, hein? É, rapaz. Gente, no final dessa rodada... Gente, mole o rolê, hein? Eu dei cada uma lei nessa partida, viu? Eu queria fazer uma solicitação aos youtubers Peck e Mike. Vem, Alô, Romora! Porque ao final dessa rodada eu tenho um discurso para fazer. Caraca, você sabe que se eu te derrubar, você morre. Então pula! Pula aí, pula, vai! Caraca, o cara tá do céu! Caraca! Pula! O cara partiu na tarjeta! Gente do céu, quem foi pego? O Peck botou vermelho! O que que é? Calma aí, Peck! 10 reais! 10 reais, Peck! Caraca! O Double Double tá quase caindo! Ele vai derrubar ele! O Peck botou vermelho! Onde ficou o botão? Onde ficou o botão? Olha o spawn! Tá correndo! Tá correndo, Batista! Pega ele! Pega! 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 Não! Não, tem que dar TP. Tem que dar TP no Fé Batista, não tá achando esse botão. Pode dar TP. Pode dar TP! Caricado! Aaaaaaah! Opa! Eu estou fugindo! Eu estou no mesmo lugar! Pega! Coloca aqui roupas vermelhas! Peck! Eu estou no localização, muito louco! Eu fiz uma translocation! Tudo do Romura! Eu, por um momento, Peck, achei que era legal! Passaram mil vezes aqui e não me viram isso! Alô! E que tá? Olha, vai funcionar! Nada é a mesma coisa! Eu não deixava! Eu não deixava! Não sei se você deixava! Estrou acessando a fera! Que a fera, na verdade, sou eu! Mas é que tá! A lebre, às vezes, ganha do Tigre! Mais alguém acha que o Peck virou o Leo Stronda? Por quê? Por quê? Não sei se você deu um grito aí! É que eu tava fugindo! Aí, galera, tem que ter uma emoção, né? Aí, pra eu me sensibilizar na minha própria fugida, eu gritei! Oi, 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 oi! Tô escondido! Ó, tô escondido, falta o quanto tempo! Tem eu, o Mike, o Taíro com o pé! Gente, o Mike tá na prateleira! Os quatro piores, né? Qual, 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 qual? Aqui embaixo, aqui embaixo! Ele não deve ter saído aí, não! Será que não? Certeza! Opa, batalha! Tô falando, fi! Cala, cara! A Lohomores tá bom! Cala, cara! Ah, não, gente! Se eu conseguir pular aí, você deixa eu te matar. Vem, vem, vem. Eu tenho uma pergunta pra você. Meu Deus do céu! Qual animal ele seria? Que? Se o Fê Batista fosse um animal, qual animal ele seria? É... O Felebrex. Começa a fumar um monte de capeta. O Felebrex é de bater aqui. E eu sei onde que é Feinado tá, hein? 20 minutos e 45. Já era esse jogo aqui, eu não... O Davi Dopp tá full pistola. Davi, eu sei onde que é Feinado tá. Ele tá no pinguim, pelo que eu me lembro. Quero, quero, quero. Vamo comigo pegar lá o Feinado. Cadê, cadê, cadê ele? O Feinado tá no pinguim, no pinguim. Vai na prateleira e sobe o máximo. Tá. Mas primeiro eu quero ver minha cação de ninado com a Feinado que ele me prometeu. Ah não, com a Feinado. Vou ter que te matar então. Vem, então. Vamo ver, ó. Peraí, eu não sei onde Mike tá. Eu não tenho nenhum vestígio relato dele. Micael, calculei tudo. Tá, o Juan Mora caçou o Mike até a morte. Não, Juan Mora! O Juan Mora é meu exterminador do futuro, viu? O Juan Mora terminou o Mike. Cara, tô perseguindo. Não me dá uma pessoa, barquinha. Eu tô subindo, meu bom. Meu bom. Ó, o Mike foi pego. Só tem eu, Cave and the air. Cave and the air. Cave and the air. Cave and the air. Que que é isso? Que a filha tá cantando pra morte dele? Hai hahaha! Hi H bombard!! Gente, não dá. Pega ele, pega pega ganhanha. Tac na beaner. Eu tô rir. Eu tô rir. Pega ele. Não, não. Pega ele breeding喔. Não, być cioè canto é o que eu quero. Eu nem quero pegar ele. Cap старado continua cantando. Vamos ficar em silencio. Vai por favor. Vai café. Vai lá. Ah não, Davido, vamos respirar, eu te bater, eu não tô bem não, eu tô qualquer coisa menos bem. Ah não, Davido, você estragou toda a sede, você errou, pô. Nove, oito. Vai que vai, não vai, não vai no pé, tá acabando o tempo, tá acabando o instaur o tempo. Vai ali, Davi. Onde que tá esse ônibus? 40 segundos aí. Cadê o Peck? O Peck tá no quarto. O amor, a help me here. Ah não. A morte do Peck. Minha irmã gêmea que ele falou. Café, café, café. Jaaaaachi. DaVid, daVid, vou te empurrar, pera. Naоко! Opá. Davi sai vc de cima rápido, Davi sai vc de cima. Nee, to chegando, to chegando. 15 segundos, 12, 10, 9, 8 7, Caraca, peraí, peraí, quem venceu foi o Taire e o Cafinato, eu sei que o Cafinato tava sendo lá, tá a ver, eu vou falar aqui no meio, se eu quisesse ficar aqui no meio e alguém me pegasse, não tava? Gente, não tá, galera, o Taire, não é isso ó, se você pegar, olha pro spawn, pra direita vale, não pra esquerda, não tá aí, tá aí, ó, me perdoa, viu, mas isso aí Foi revogado, foi revogado. Não, 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 o choro, gente, ele é gratuito, viu? Meu, vocês não tem reação. O Terry falou assim, eu venci, eu dou TP nele, eu tô passando mal, ele tá na cadeira. Não, em verdade, o Tuno é o Campeinado cantando a música da morte dele. Verdade. Dá uma palinha aí pro pessoal. Dá uma palinha da minha música? Calma aí. Vamos lá, minha vitória. Vamos ficar em silêncio, todo mundo só prestando atenção. É, vai. E é isso aí, é muito bom. Eu ganhei, obrigado. Fico muito feliz no aguado. Graças a Deus. E é isso, eu te amo. Aê, muito bom. Pode escolher não, quem não dá like, galera. Quem não se inscreveu no canal de todo mundo, ó. Exatamente. Vai ter o Campeinado cantando de madrugada. O Campeinado vai cantar no seu ouvido, mano. É, então. Mas enfim, galera. Se gostou do vídeo, tem um vídeo favorito, lembra que nem o Mike falou. Se inscreva que nem a gente também falou no vídeo. Lembrando de votar na gente nos meus prêmios link. Comprar seu ingresso pra ver a Tazencraft Party. Que a gente faz uns contos, contos, tipo isso, ao vivo com a interação de vocês. É bem bacana. Ao vivo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.